Aí mesmo debaixo de chuva, vou fazer um videozinho aqui só pra mostrar a fechadurinha no lugar dela. Olha que bonitinha. Ela realmente é um charme, né? Fechadura simplesinha, mas que cai muito bem aí num perfil de alumínio branco, num portão, num portão de ferro, né? Aí na praia, que o pessoal usa bastante alumínio, ela realmente é bonitinha, né? Tá aí, ó. Fechadura 501 com a maçaneta número 33 da Stam. Pessoal, Stam. A Líder dispensa comentários, né? segue acompanhado com o manualzinho de instalação, duas chaves de latão. E é esse aqui que eu queria mostrar, pessoal. E é esse aqui que eu vou fazer. E é esse aqui que eu vou fazer. E é esse aqui que eu vou fazer. E é esse aqui que eu vou fazer.